Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e você seja bem-vindo hoje acompanhar a preparação dessa telinha que a gente tem aqui embaixo, desta pilha de livros que eu deixei para dar aquela esticadinha, vamos ver se ela já deu uma despiorada, porque ela estava dobradinha, ainda não. Tela da Fio, então como a lona é bem dura, eu deixei ela esticada aqui e a vantagem é que ela é cola derramada, então ela não faz nenhuma ruga no adesivo, tá? Vou deixar ela de novo aqui embaixo e depois eu vou passar essa washtape coloridona que combina com a tela coloridona. Essa tela está aí há alguns dias já esperando ser feita. Vou botar as coisas aqui em cima de novo. E ela veio com esse kitzinho aqui e com este inventário aqui. O que ela tem de interessante? Ó, acendi aqui, sem querer, porque eu deixei destampado. Ó, para quem tem dúvida aqui, ó, meu botão está bem aqui embaixo. Outro dia eu fiz até um shorts lá do YouTube disso aqui. Tampei, botei a mão em cima, só se eu bater do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas se você deixar tampadinha assim, não acontece nada. Voltando aqui. A quantidade de cores é 26, são números até o 8 e letras até o fim, até o Y. Fio. É a minha única tela de fio e veio nesse pacotinho aqui que eu não abri nem para fazer verificação. Senão ele estaria um pouquinho mais bagunçado que isso, se eu tivesse mexido nele, porque eu me conheço. Então, ele veio assim. Bom, deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, certo. Para quem está recebendo o fio e não conhece como eu, aqui no final ele tem o 3345, que é o... É o N. Então, eu vou colocar esses pacotes todos. Esse aqui é o que tem mais. É o 3371, que é o marrom e escurão. Lembrei, assistindo um vídeo da Meg essa semana, lá no Arte com a Meg, ela mostra um organizador como esse aqui. Eu usava isso aqui mais para guardar as obras no início, lá nos primórdios, há dois anos. E depois, para trabalhar em pedrinhas especiais. Mas, assistindo o vídeo da Meg, eu vi e falei, ah, vou fazer isso hoje. Lembrei, falei, vou fazer isso hoje. Por quê? Porque esses da Fio encaixam direitinho aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Então, eu vou colocar aqui. E como são 26 cores, aqui a gente tem 30 espaços. Vai dar para fazer ali, média 2 a 3 por espacinho aqui. E eu vou colocar primeiro os números, daqui para lá, e depois as letras. Então, eu vou organizar de maneira que, pelo número e pela letra, isso fique em ordem numérica e depois alfabética. Vou trabalhar nos saquinhos dessa vez e elas são quadradinhas. Eu achei que essa tela era de redondos, tinha esquecido. Eu vou marcar aqui em cima e depois vou colocar aqui. Por exemplo, esse aqui é o 498. Para quem ainda não me viu organizando nada. O 498 é o... De ponta cabeça é o 4. É esse aqui, é o 4. Como eu comentei, vai dar para usar de 2 a 3 por slot. Então, eu vou colocar aqui do 1 ao 3, aqui do 4 ao 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e não... Ah, 7, 8. Aí, aqui terminam os números. E aqui eu começo. A, B, C, D, E, F e assim eu vou. A vantagem de usar isso aqui é que vai ficar fácil de ir colocando, porque depois eu posso colocar os coleguinhas deles na frente ou atrás. E fica mais fácil de localizar do que naquela sequência que vocês estão acostumados me ver trabalhando. O 33, 71 é o Q. O Q vai ficar, deixa eu ver, ao menos por aqui. Ó, como ele ocupa mais espaço, ele é mais gordinho, ele vai precisar de um só para ele. O 814, esse gordinho aqui também, é o D. Também vai precisar de um espaço só para ele. Isso a gente pode ir reorganizando, tá, gente? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D. Depois eu explico para vocês como é que ficou melhor a hora que eu fizer a organização toda. Mas ele é um pouquinho mais espaçoso, ele vai ficar sozinho aqui. Os outros, quando tem um pouquinho menos, aí dá para deixar 3 por espacinho. Esses aqui vão ficar sozinhos. Os outros vão ter seus próprios espaços. Vamos ver se a gente acha o 1. Deve ser esse aqui, não. 125. 152. 152 é o 1. Então, o 1 vai ficar, obviamente, como ele é o 1, no primeiro espaço aqui. E aí, eu vou fazer na sequência. E aí, eu mostro para vocês como é que isso vai ficando depois. Mas eles vão ficar aqui e vai ficar fácil de localizar na hora que eu estiver trabalhando. Ó, arrumei e ficou assim, ó. 1, 2, 3 aqui. Do 4 ao 6 aqui. Aqui o 7 e o 8. AC aqui. O D maiorzinho aqui, sozinho. F, G, H. J, K, N. O Q sozinho, que é grandão. E os outros aqui, na sequência, bonitinho, assim. Se eu quiser fechar, é só eu fechar eles assim, tampar assim. Mas, quando eu estou trabalhando, eu não costumo fechar. Eu costumo deixar as coisas em cima da mesa. Porque a minha mesa conseguiu uma só para isso, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que essa mesinha aqui é só para isso. Se eu quiser viajar, levar para outro lugar, daí sim. Fecha, coloca na pasta e vamos embora. Então, primeira vez que eu vou trabalhar com pedras quadradas no organizador desse aqui. Inspiração lá pela colega Meg, do Artcoma Meg. E vai funcionar bem, porque são 26 cores. Eu já vou saber em que espacinho procurar para fazer essa tela aqui, ó. Que é essa garota toda coloridona aqui, que está precisando dar mais uma aplanada. Dá para trabalhar nela assim? Dá super para trabalhar nela assim. Porque à medida que a gente for trabalhando, vou demorar um tempo para encher isso aqui. Então, ela vai aplanando sozinha. Ou posso continuar a deixar ela mais um tempo debaixo dos livros aqui. Ela vai endireitar. Não preciso passar nem secador de cabelo aqui e nem o ferro, porque ela não está vincada. Repara, ela não está vincada. Ela só não está retinha, porque ela ficou bastante tempo dobrada dentro do saquinho que ela veio. Eu não gostei muito da cara dela, então ela ficou lá. Mas agora deu vontade de fazer um negócio colorido e eu vou fazer essa tela da Fi e Yo. Então, a preparação dela é essa aqui. Vou passar depois esse washi tape aqui. Mas antes disso, eu vou deixar ela esticada a mão um pouquinho. E nos próximos dias, vocês vão viver aí trabalhando com ela, tá bom? Então, se você não conhecia assim, não tinha visto no canal da Meg ainda, Meg tem umas ideias legaizinhas lá, passa por lá para você conhecer. Se você gostou, deixe seu joinha. Eu agradeço você por acompanhar esse vídeo até aqui. Se você não gostou, deixa a sua sugestão para a gente melhorar a nossa comunidade a cada dia. Obrigada, beijo, até mais. Tchau, 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 tchau.